Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwalk Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo aqui com a demo do PES19 E hoje galera nós vamos testar a formação fluida no PES19 aqui, pelo menos na demo né galera Formação fluida é aquela onde você, quando tem a posse de bola a tática é uma Quando você perde a bola a tática é outra Então nós vamos testar isso daqui, vamos ver como é que está funcionando É a formação fluida no jogo, lembrando que para você habilitar ela Você tem que vir aqui embaixo no formação fluida e colocar sim Então eu vou mostrar rapidão aqui para a galera a tática que eu montei na fluida Vou aqui com o time do Liverpool E a tática é a seguinte pessoal, a tática de início é aquela que não serve para muita coisa né A tática que seu adversário vai ver na telinha do campo É um 4-3-3 do jeito que é normal a tática do Liverpool aqui na demo Então a tática quando a gente tem a posse de bola é essa daqui Os laterais avançam mais O Henderson aqui se torna meia de ligação também E o Mané e o Salah centralizam mais e aproximam mais ali do Firmino E quando o time perde a bola, olha só pessoal, quando perde a bola Fica ali uma linha de 4 zagueiros atrás, os dois laterais viram zagueiro O Henderson vira volante de marcação e o Mané e o Salah viram ponta Para marcar os laterais na saída de bola Então vamos testar isso aqui, vamos ver como é que está funcionando isso aqui na prática Aqui nas ofensivas está a retenção de bola, passe curto e centro Manter formação ao alcance do apoio no 4 E na defensiva está a retranca meio campo tradicional Linha defensiva no 3 e a densidade aqui no 5 Nas avançadas eu não ponho nada Não gosto muito de usar função avançada na formação fluida Tá galera, está aqui nível estrela Vamos testar então Partidinha de 5 minutos né galera Não dá para avaliar muito assim Mas para quem está assistindo o vídeo aí Põe essa tática aí no jogo de vocês E testem mais aí também né Eu testei essa daqui online, funcionou muito bem Mas estou reparando também que online Não dá para ter muito parâmetro nessa demo né pessoal Porque tem muito legueiro e tem muito cara sem noção jogando né O jogo está aí gratuito Então tem muita gente que não sabe nem jogar direito Que está jogando pés nessa demo aqui Eu fui jogar com um cara com essa tática pessoal Ganhei da partida de 6x0 Então nem levei em consideração que o cara não sabia jogar nada né Então eu vou testar aqui o nível estrela Vamos ver né Com uma marcação decente em cima de mim aqui Se a coisa anda certo né Vamos lá Para quem está aí Tira a mão do pingolinho Deixa aquele like E o PES 2019 está chegando hein pessoal E aqui no canal Vamos ter tudo outra vez velho Vamos lá Já começa o toque de bola Vamos reparar o time ó Quando tem a posse de bola Se o time fica mais agressivo ó Já dá para ver que ficou Olha o Arnold subindo aqui para a lateral Cruzamentinho Vamos lá Juizão pegou a falta ali Eu quero testar principalmente Eu quero ver se o time demora para se recompor Ou se ele faz isso rápido né Se recompor o que eu falo é o seguinte né Quando perde a bola Se rapidamente ele ativa A tática defensiva Ou se ele demora um pouco Vamos lá Ó você viu Eu estou sem a bola agora Olha a linha de 4 zagueiro atrás ó Está vendo ali no mapinha pessoal ó Agora tem a posse de bola Imediatamente o Arnold passa a ser lateral Então Beleza Olha o Chamberlain Até agora eu estou gostando Olha a jogadinha por aqui ó Quando o time tem a posse de bola O Mané e o Salah aproximam ali do Firmino Lá vem o Robertson Então até agora está funcionando bem viu Ó Toquinho Toquinho Ai o chute o goleiro pegou Bela defesa ali do goleiro Vamos lá Até agora muito bem Está funcionando bem legal Formação fluida Como tem que ser mesmo né Olha que chute De curva ali Bem legal hein Vamos bater o escanteio aqui Eu ainda não peguei muito a manha Do escanteio nessa demo Também nem sei se vai ter Alguma manha de escanteio Porque está difícil Olha o contra-ataque Eis o perigo hein Contra-ataque Vamos lá Olha o Salah Noglu Já tocou a bola ali Para o Boa Aventura A Arnold fica com ela Vamos lá Van Dijk Não sei se vai dar para ganhar a partida 5 minutos é uma bosta né galera Mas Até agora está indo bem viu Olha o Milner Toca a bola ali com o Mané Vai fião Vamos lá Mané vai tentando escapar Olha o Salah Demorou para entrar o Salah E eu ia tocar ali para o Firmino no meio Marcação do Milan chegou em cima Chamberlain Olha como está Trabalhando bem a bola aqui no ataque o Liverpool Só que esse é o perigo O time quando perde a bola toma um contra-ataque daqueles Boa garoto Vamos lá A linha também está recuada né Quando o time está sem a posse de bola Então vocês podem ver que o zagueiro ele vem bem lá de trás para fazer o desarme Isso daí é muito bom para você evitar a bola nas costas né Para você evitar Que o atacante escape sozinho A gente tem que cortar por dentro aqui E o fim do primeiro tempo 0x0 Até agora está funcionando perfeita a tática viu pessoal Está bem legal mesmo Olha a posse de bola como é que está né 75% a 25% Vamos lá Começa o jogo aqui Olha eu vou deixar até eles mais com a bola Olha a linha dos zagueiros aqui atrás Está bem formado A linha dos zagueiros Você vê que o Henderson De volante aqui atrás Olha como fica bom Da hora Vamos lá Agora quando o time tem a bola Todo mundo parte para cima Olha o Firmino Salah Tentei cortar por dentro aqui Estou fominha com o Salah viu pessoal Estou tentando driblar todo mundo com ele O Salah está ao fino rapaz Nessa demo aqui Olha ele aí Tentei a jogada A bola sai Está difícil passar pela zaga Quero nem ver no nível lenda Como é que vai estar isso né Nossa Vamos lá Quero ver a zaga da Juventus Como é que vai estar nesse jogo Olha o Robertson aqui Marcando certinho É pessoal Realmente Eu acho assim A formação fluida Ela dá muito mais benefício Na marcação Do que no ataque Porque no ataque Você já pode deixar um ataque bom Com a tática normal Olha o passe pelo meio Puta vida Perdi o gol Você já pode deixar um ataque Bem legal assim Com uma formação normal né Mas você nunca consegue Ajeitar bem um ataque Uma zaga boa Numa formação normal Sempre fica um pouco Desequilibrado né Ou o time fica muito agressivo Ou fica muito defensivo Ou se você ficar com um time Bem equilibrado Você também tem um pouco Mais dificuldade De ganhar a partida né Porque o time Ataca mais Moderado né Mas a formação fluida não Você pode fazer um ataque Que esbagaça geral Olha o drible de corpo Aqui funcionou bem E você pode também Fazer uma zaga Que marque forte né Então eu gosto bastante Da formação fluida O problema é que no PES 18 A formação fluida Chegou um momento assim Do jogo Que elas não funcionaram Mais muito bem né Olha o Arnold Vamos lá filho Faz a jogadinha ali O Arnold O cruzamento Puta vida A bola saiu Errou a cabeçada ali O Mané Foi um 0x0 hein galera Não deu pra fazer o gol aqui Puta 5 minutos É muito rápido Cara Mas olha lá O nosso time dominou Totalmente A posse de bola O melhor em campo Foi o nosso goleiro Não entendi essa hein Vamos dar uma olhada aqui no No mapinha de movimentação Vejam bem O Lovren e o Van Dijk Cumpriram a função de zaga né Zagueiro talvez seja o único Que não mexa tanto Na formação fluida Os laterais Você pode ver que Tanto o lateral esquerdo Quanto o lateral direito Jogaram também Muito lá na frente E muito aqui atrás Então Ou seja Fizeram bastante a função De zagueiro E a função de lateral né O Arnold subiu até mais Porque eu acho que ele Bateu o escanteio ali Por aquele lado Ou apareceu ali também né Mas ó Você vê que o Posicionamento do lateral Vamos ver em relação Ao do Milan Só que o Milan também É um time bem defensivo Então não vai dar pra ver tanto né Mas O lateral fez a função dele O Henderson Você vê que Também desceu bastante Pra marcar E atacou Até naquela região Intermediária ali No meio de campo O Chamberlain e o Milner Também não tiveram assim Uma alteração muito grande Na Na nossa formação E o Mané e o Salah Olha só Jogaram de ponta Descendo bastante E jogaram bem próximo ali Da meia lua né Ou seja Fizeram a função Certinho De segundo atacante Toda vez que o nosso time Teve a posse de bola né E o Firmino também Não teve assim Uma mudança também Na tática Fez a função Normal dele Que é descer bastante Que ele sempre faz isso né Então Obedeceu bem Tá galera Essa tática aqui Infelizmente Aqui no nosso vídeo Não fiz gol Mas o time Jogou muito bem Testem ela aí Que vocês vão gostar bastante Beleza pessoal Um abração pra todo mundo Formação fluida Também Funcionando Muito legal Aqui na demo Vamos ver no jogo Final aí Como é que vai ficar né Valeu galera Um abração Vida longa Futebol aqui Fui